Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo a você estar no canal A Arte de Viver. Eu hoje recebi um texto durante o dia, enquanto estava trabalhando, não tive muito tempo de dar muita atenção para esse material. Eu vou deixar, inclusive, a referência dele aqui para que vocês possam acessar o Facebook desta pessoa. Vai lá e vive o nome do canal. E foi interessante porque, na correria do dia a dia que a gente acaba vivendo, apesar de, nesta semana, essas duas semanas, eu estar fazendo home office, trabalhando em casa, e eu só fui dar atenção para ele agora há pouco. Eu hoje fiz as petições ao Conselho Kármico, que hoje é 31 de março, é um dos dias que o Conselho Kármico está se reunindo. Então, eu tinha feito, fiz a meditação, aí fiz as petições, enfim, as reverências aos mestres ascensionados. E aí eu fui dar atenção a esse texto. Eu não vou ler o texto, mas eu vou fazer umas reflexões sobre ele, porque entendi que ele pode nos auxiliar bem para os nossos dias, para os nossos momentos atuais. Depois, na segunda parte do vídeo, sem a minha imagem, vamos fazer aqui a grande invocação da Fraternidade Branca. Tá bom? E aí, se você puder acompanhar até o final, acho que vale a pena. Mas as reflexões que eu queria fazer, rapidamente, assim, o quanto que, nesses dias atuais, nós nos permitimos viver com autenticidade, com compaixão, com gentileza, principalmente para quem está vinculado às mídias sociais, não importa qual seja, Twitter, Instagram, Face, enfim, TokTik, TikTok, essas coisas, não importa. Normalmente, você, nesses espaços, carrega uma discussão acalorada, reforçando aspectos antagônicos, reforçando aspectos da dualidade, da separação, da divergência, do combate, raramente da harmonia, da compaixão, da gentileza. E hoje nós estamos, efetivamente, muito machucados, né? Muita gente machucada emocionalmente nos dias atuais. E se a gente vai se alimentando destas informações que a gente vê nessas mídias sociais, não só nelas, mas às vezes conversando com outras pessoas, você entra num parafuso mental terrível e não consegue sair. Porque você fica ali concentrado naquilo e acha que aquilo é a verdade, porque a sua alimentação, basicamente, é aquilo. A partir disso, se você começa a pensar em se permitir a viver com essa autenticidade, com a compaixão, com a gentileza, você também pode, de alguma maneira, começar a se comprometer consigo próprio, consigo própria, a dar as mãos à essência divina que preenche o meu ser. Mas, Paulo, o que é essa essência divina? Que conexão é essa que você está pedindo para que a gente possa se conectar e preencher o nosso ser, o meu ser? Essa essência divina você consegue silenciando a mente, buscando momentos de refúgio mental, momentos de desconexão com todos os aparatos que nós somos habituados, viciados, literalmente. Tudo aquilo que me vicia me escraviza, a gente sabe disso. E quanto mais eu permito que aquilo me vicia, mais escravizado eu estou. Então, dar as mãos à sua essência divina, ou à essência divina, essa conexão com o plano maior, é um passo que pode ser realizado através do processo de meditação. Cinco minutos, dez minutos, quinze minutos por dia, basta para que você comece a preencher o seu próprio ser. Ao mesmo tempo que você possa se permitir fazer uma... Na verdade, colocar a sua atenção, eu me permito, o texto fala assim, eu me permito colocar a minha atenção em todas as coisas maravilhosas que a vida me oferece. E nos dias atuais, muitas pessoas têm dificuldade para identificar quais são essas coisas maravilhosas. Que coisas maravilhosas são essas? A gente pode, por exemplo, começar pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo alimento que chega à nossa boca, pelos parentes que nós temos. Se você pega um ônibus pelo motorista que está dirigindo o ônibus, se você tem um carro e precisa do carro, pelo, por exemplo, o frentista do posto que coloca gasolina, coloca combustível, mais ainda, pela pessoa que produziu combustível nas usinas, que você possa, que nós possamos, de fato, colocar a atenção em tudo aquilo de bom e maravilhoso que a vida tem nos oferecido diariamente. E aceitar de braços abertos, de peito aberto, todos os presentes que a vida pode lhe oferecer. E olha, não são poucos, são vários os presentes que nós recebemos diariamente. Por isso que o sentido da gratidão, ele é muito forte e ele muda vidas, ele faz com que as coisas aconteçam de uma maneira absolutamente maravilhosa. Ao mesmo tempo, enquanto você se conecta nesta tua essência, você permite colocar a sua atenção nas coisas maravilhosas que você recebe. Você envia luz para todo o teu ser. começando do seu cardíaco, expandindo, se conectando em todos os teus chakras, de cima a baixo, de baixo a cima, e identificando-se neles a algum tipo de conflito, de dor, de mágoa, de coisas acumuladas, tensionadas, que nós carregamos diariamente. Identifique e não brigue com isso. Envie o melhor sentimento de afeto buscando a cura de todos esses aspectos que de alguma maneira ainda te incomoda. De alguma maneira nos incomoda. Quando eu faço isso, eu integro cada parte do meu ser nesta realização divina, buscando a realização divina da nossa missão de vida. Eu aceito nessa continuidade de reflexão que nós ou eu ou você, nós estamos prontos como nunca estivemos para aceitar a paz, a felicidade que pertence a mim, que pertence a você. Dizem que os estudiosos da prosperidade, que um dos, uma das maiores dificuldades da manifestação da prosperidade na vida das pessoas é a aceitação que ela pode receber. É curioso isso, porque normalmente muitas pessoas, eu já sofri disso, sofrem da não aceitação, da não dignidade, eu não sou digno e nós aprendemos isso através das mais variadas religiões, não sou digno de recebê-lo em minha casa. Aquele exemplo serviu para aquela época, hoje o convite está feito, Jesus nos convida diariamente para que nós possamos olhar para ele. Veja que espetáculo que é isso. Eu estou pronto para apreciar a manifestação da vida em todas as suas formas, sem nenhum corte. Toda manifestação de vida eu me prontifico a aceitá-la como ela é. respeitando os seus limites, respeitando as suas capacidades elevadíssimas, aceitando elas, cada uma delas, como elas de fato são. E da mesma forma, eu estou pronto para ser hoje o que eu sempre soube que eu sou. Parte fundamental da criação. não foi à toa, não é à toa que a grande maioria das escrituras trazem, e isso é muito curioso, que nós fomos criados, nós somos criados à imagem e semelhança do Criado. E como é difícil nós aceitarmos isso. Como eu, um relismo mortal, posso ser criado à imagem e semelhança do Criado? A obra de Deus é tão perfeita, Ele é bom, e Ele é bom o tempo todo, é tão perfeita que Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Em essência, em energia, em vibração, nós somos seres crísticos conectados à verdade do Pai, da Mãe, do Deus, da Deusa Criadora, do Eterno. você está pronta, você está pronto para viver em absoluta graça, em graça plena? Você se permite estar em graça pronta para receber tudo aquilo que o plano maior tem para você? E quando eu me conecto, por exemplo, com o momento do banho, eu deixo a água levar tudo e lava tudo aquilo que não ressoa com o meu coração? E como é difícil muitas vezes, até no banho, como é difícil nós nos conectarmos com o elemento que está nos purificando. muitas 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 vezes entramos no banho de dois, três minutos, passa uma água, é quase como se passasse um paninho, ou demora, mas não está conectado, está lá remoendo, remoendo dores, remoendo de sabores. tem uma oportunidade no banho que vale muito a pena. E eu digo para você que você pode aceitar tudo o que é seu por direito divino. eu aprecio e você pode apreciar cada parte do seu corpo, cada não importa se por qualquer motivo esteja faltando, tenha ausência, seja cego, tenha ausência de braço, de perna, ame, ame, ame cada parte do seu corpo na forma como ele é apresentado. ele é suficiente para você. E quantos de nós que não conseguimos enxergar a beleza dos nossos corpos e nos lamentamos dos nossos corpos, aceite, aceite cada parte, porque você recebeu o seu corpo de uma maneira bela, de uma maneira magnânima. Aceite, vale muito a pena. e para encerrar aqui a nossa parte, que você possa se permitir respirar profundamente, que eu possa me permitir respirar profundamente e entender que o hálito divino na medida em que eu respiro, penetra o meu corpo e me faz renovado. Você sempre está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Sempre você faz parte da existência humana, dessa conexão divina, deste amor divino. pense e reflita bastante sobre isso hoje, mas principalmente, exercite, faça um processo de exercício de gratidão, gratidão profunda, gratidão por todos os elementos que se conectam com você. Pode ser difícil, às vezes, no começo, mas com a prática, com o tempo, a gente consegue, não tem a menor dúvida disso. Está certo? Nos encontramos, fique aqui até o final, porque daqui a pouco vocês vão ouvir a grande invocação da Fraternidade Branca, respeitando o dia do Conselho Carmo. Paz profunda, que haja paz no mundo, que haja paz no coração de todos os humanos, que a vida, a vida se manifeste e que esqueçamos os antagonismos, as discussões, que esqueçamos, que possamos criar um novo momento na nossa realidade e que esse momento seja de harmonia, de busca pela conscientização, pela ampliação da nossa consciência e que nós possamos utilizar a força do Arcanjo Miguel, a espada maravilhosa do Arcanjo Miguel a nosso dispor diariamente. coloque a espada do Arcanjo Miguel na sua frente e caminhe e certamente você vai observar que nada impedirá o acesso de tudo aquilo que você quer, de tudo aquilo que você deseja, mas é preciso ter fé, junto com a fé, praticar, entrar em ação. Fica na paz, que a luz do Cristo possa encher o seu coração de paz, de harmonia, de vida, de tudo aquilo que é mais maravilhoso na existência desse plano em que nós estamos. Paz profunda e até o nosso próximo encontro. Acompanhe a grande invocação da Fraternidade Branca. Até já. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz à mente dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que fluga o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie a vontade dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e cerre a porta onde se encontra o mal. que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra hoje e por toda a eternidade. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz à mente dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie a vontade dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e cerre a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz à mente dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie a vontade dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e cerre a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Está feito. Assim é. Assim é. Assim é. Assim é.